Tá meio longe, mas nunca se sabe, né? Colocar um pouquinho pro lado. Vamos lá, parte o garoto, hein? Na cobrança! Fala, hein, queridos gurias, mais um do vídeo que fala o B. Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020 com a nossa série aqui de Rumo ao Estrelato para amanhã o episódio. Se você não se inscreveu no canal, ainda tem um botão vermelho, se inscreve aí, ajuda a gente a bater 900k. Falta, mano, falta muito pouco, falta muito pouco, hein? Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, deixar o seu comentário aí na aba dos comentários. E, logicamente, você tá vendo o vídeo de Rumo ao Estrelato essa semana, e essa semana é especial. Tem vídeo todos os dias de Rumo ao Estrelato aqui no canal, então fique esperto, todos os dias vai ter um vídeo de Rumo ao Estrelato. Semana especial aqui de Rumo ao Estrelato. Vamos que vamos pra cima! É nóis, gurizada! No episódio passado conseguimos ser o melhor jogador do mundo. Se você não viu, o episódio extremamente emocionante. O moleque jogou um absurdo toda essa temporada. Conseguimos trazer a Copa do Mundo pra Itália novamente. Agora a Itália é pentacampeã. Quem sabe a Itália alguma vez aí, algum... Enfim, na nossa carreira a gente consiga ser hexa. Já pensou, cara? Já pensou? Ó, a gente usou essa comemoração no episódio passado. Muito bacana, muito bacana. E a gente vai usar hoje essa comemoração aqui, a 76. Que é tipo dando esse tiro aí, ou o Arquiflecha, ou a Alpe, sei lá, matando alguma coisa aí. Vocês curtiram muito que a gente voltou a usar a chuteira do Dragon Ball aí, né? A do Goku e do Vegeta no pé direito e do Goku no pé esquerdo. Eu tô pensando em usar ela até o final da temporada. O que vocês acham? Vocês acham que ia ficar bacana? Parece que deu sorte. Parece que deu sorte a chuteira. Ganhamos o melhor do mundo. Melhor momento da carreira. 97 de over. Coloque nos comentários se você acha bacana, ou a gente vai trocando a cada episódio aí. Vamos que vamos! Tem muitos jogos pra fazer hoje. A gente já está na oitava da Champions League. Só passaram os melhores clubes da Europa pra Champions League. Talvez seja a Champions League mais difícil da história essa daqui. Então todos os times passaram. Todos os times estão reforçados. E realmente o bicho vai pegar, hein? Vamos lá então, gurusada. Vamos começar esse episódio maravilhoso aqui. A gente tá na quê? Nas oitavas aqui da Team Cup, que é a Copa da Itália. Vamos jogar contra o Genoa, hein? O melhor momento da nossa carreira agora. Com certeza, com certeza. 97 de over. E o moleque vem evoluindo. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vindo a bola atrás, hein? Olha o domínio. Domínio aqui, gente. Puxamos de direita. Direita! Direita! Olha a folha seca, gurusada. É a bomba seca, mano. A gente tem que conhecer o apelido aí. É a famosa bomba seca. Quando eu passo no som, a bola voltando. Não tentamos, seu juiz! Esse corte, velho. Não tem o que fazer. Você corta. A bola é um imã, cara. É um imã. Fica na ponta ali. Ó, você pega a bola. Ameaça, olha lá. O cara chegou atrasadão ali. Ó, a cor da bola. A cor da chuteira, hein, mano? Mais uma falta. A falta do Zapater. Uma falta central. Não é muito fácil fazer gol assim, central. Mas, o garoto tá na fase excelente! Olha o índice de gols de falta, cara. Gurusada, pega os outros episódios. Todas! Só teve uma falta que a gente bateu. E foi na trave. E mesmo assim, o Lukaku ainda completou, cara. É um monstro. É um monstro, velho. Pô, conseguimos fazer o bloqueio. O cara vai vir... Ó, isso. Daqui era ameaçado. Segurou. Isso. Opa! O cara ficou tonto. Cadê o jogador? Lindo. Ah, velho. Deixa eu bater no rosto ali. Lindo. Vamos, som. Sai daí, som. Cruzamento, Lukaku! Quase! Ó, olha onde é que o Sidão tá jogando aqui, ó. É o Sidão aqui, ó. É o Sidão? Ó, o Sidão aqui, ó. Olha lá. Sidão. Sidão jogando no Genoa. Eu aparei ali o coisa... Ó, 75, velho. Vai, vai. Vai tirando o Sidão. Olha a bola, passou nas costas. Arrado ali, a defesa. Vamos, vamos. O que tem que chegar aí? A gente tá só tentando ligar o contra-ataque aqui. Isso. Boa bola, Godinho. Boa. Vamos, vamos. Ó, isso. Lindo a bola. Ó, Lukaku. Ó, vamos, Lukaku. Vamos. Lindo o toque. Olha o contra-ataque. É assim que vai. Lindo o som. Só nos toquinhos. Vai, vai, profeio. Absurdo. Ó, pode aguentar. Tocou. Dominamos. Tiramos. Sobe aí. Sobe aí. É a Alpe. É a Alpe, hein. É a Alpe, hein. Cê é louco, cara. Olha o toque. Tocou pra gente. Dominamos. Ó, a direita. Olha a bola. Tão do meu ângulo, cara. Caraca, mano. É, agora ficou um bagulho, assim, surreal. Porque antigamente a direita, ela não funcionava. A direita não funcionava. E agora ela funciona. Ou seja, a gente tem dois ali. Tem dois. Tem um pé que é o Vegeta. Tem outro pé que é o Goku. Aí ferrou, cara. Tanto de direita quanto de esquerda. É paulada. É isso aí. Dois a zero. Dois gols nosso. Um de direita maravilhoso. E outro de falta aí. Jogando fora de casa. Agora o próximo jogo é na volta. Agora volta em casa. E a gente venceu ali fora de casa. Provavelmente vamos passar pra próxima fase. Vamos lá, Grisadá. Jogar em casa agora. A gente que venceu o primeiro jogo por dois a zero do Genoa. É só não tomar gol aqui, cara. Que a gente passa. Então é isso que a gente precisa fazer. Precisa tentar. Os caras vão vir pra cima, obviamente, né. Vão vir no desespero. É só a gente jogar aqui bem. E tá tudo certo, mano. Olha a bola nas costas. Aí o vacilo. Cruzamento. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus. O cara sozinho nas costas, mano. Inacreditável, cara. O cruzamento foi... Não foi cruzamento. É até um absurdo chamar-se de cruzamento. Foi o passe. Ó, esse lançamento. Olha só. Olha o cruzamento. O Godin ficou ali sem chance, mano. O cara chegou sozinho atrás. Um a zero pro Genoa. Pra quem achava que a gente ia passar fácil aí, ó. É, velho. E agora, ó. Os caras vêm pra cima aqui. Na marcação. A gente quer decidir? Tem que decidir nesses momentos. É nesses momentos que a gente não pode pipocar, cara. Nesses momentos que a gente não pode pipocar. Quer ser o melhor do mundo? Quer ganhar a Champions League? Quer ganhar os títulos? Não pode pipocar, cara. Agora que a gente tem que mostrar que a gente é o melhor jogador do mundo, velho. Somos capitões. Capitões é bom, né? Somos capitães aqui. Tem que tranquilizar o time. Fazer o time jogar. Pelo amor de Deus, ô Altaro. Aí é complicado, hein, mano. Ó, contra-ataque. Olha o contra-ataque. Goleirão saiu. Ficou vendido. Pelo amor de Deus. Por que que ele saiu? Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, cara? O futebol é inacreditável, mano. Por que que ele sai? Por que que tu fez isso, cara? Meu Jesus. Olha o cara mandou por cima. Que golaço, cara. Na bola correndo. O cara deu um tapa por cima. 2x0 pro Genoa. Aí é complicado. Com esse resultado, tá tudo igual, cara. E aí, né? O que que tá acontecendo com o time da Inter? É irmão do Cacilhas, né? Toque, pulo, Altaro. O Cacilhas. É ele mesmo. Rapaz, isso aqui vai dar muita emoção. Parecia que tava ganho, mas tá não. A bola vai vindo, dominamos. Na hora de chutar. Cara, ele tinha que pegar de primeira ali, ó. Ó, ó, ó. Linda a bola. Ó, domina. Linda o toque. Ó, Altaro. Girou. Tocou. Vamos, garoto. Levou. Isso. Tentou. 2, 3. Girou. Linda, giro. Ó, cortou mais um. Bate pro gol. Tentou buscar o ângulo. Cara, tá muito boa essa proteção dele. Eu tô até assustado, cara. Ele tá com equilíbrio muito alto. A proteção massa ali demais. O contato físico aumentou. A gente tá conseguindo proteger muito a bola agora. Coisa que a gente não conseguia, porque não tinha corpo, né? Não tinha físico, né? Tamo tomando um sofô aqui com o futebol. É maravilhoso, jovens. Esse futebol é maravilhoso, mano. Quando tudo parece que tá caminhando pra gente conseguir as coisas, aí que vem as dificuldades, cara. E aí vão vir as superações. Se a gente quer fazer história, é esses momentos que a gente não pode deixar de aparecer, cara. É nesses momentos que um time se mostra campeão. Que o melhor do mundo tem que aparecer. Linda a bola na frente. Vamos dominar. Dominamos. Tocamos pro Altaro. Gol. É nesse momento, cara. É nesse momento que se destacam os campeões. Nos momentos de dureza, de dificuldade. O moleque apareceu. Tocou na frente. Altaro. Que tava sozinho, porque eles tão no full ataque. Então só tem um zagueiro, ó. Só o zagueirão chegou na gente. Alguém já tá livre. E aí o Altaro mandou pro gol. Sem chance. Sem chance. Tamo aí. Ah, agora eles vão vir com tudo, cara. Eles vão mandar até o goleiro pro ataque agora. Agora vão jogar sem goleiro. Goleiro linha. Igual futsal. Segura. Ainda eles continuam precisando de um. Eles ainda continuam precisando de um. É isso que é o perigo. Lindo lançamento na frente. Vamos, garoto. Olha o goleirão saindo. Olha o Cacinha saindo de cabeça. Vai, Tevez. Se vira. Olha o toque no meio. Ah, o goleiro tava fora do gol. Altaro. Chega junto. Vamos, Tevez. Ganhou. Ó, é nossa. Vamos, moleque. Vamos. Ó, na frente. Linda a bola. Vamos, faz origem. Faz origem. Ó, faz origem. Vai levando. Olha só o Laltaro. Ó, Laltaro. Não tinha ninguém. Não tinha goleiro. Era só fazer. Olha, ó, Laltaro. Eu entendo que você quis dar uma coberturinha, fazer um gol bonito, mas não é assim, cara. Faz o básico, mano. Se a gente tomar um gol, tá eliminado. Faz o básico, cara. Aí é só segurar, hein. É só segurar. Vamos. Ah, não deixa os caras passarem. Isso. Boa. Ó. Falta, seu juiz. Que isso? Saiu. Acabou. Mesmo com uma derrota, o Gênero jogou. Mano, deu a vida, cara. Parabéns pro time dos caras. Parabéns. Os caras deram a vida. Se não fosse a gente conseguir dar um passe ali, o Laltaro fazer o gol, tínhamos, sei lá, ia continuar aí a partida, né. Progação e tudo mais. Vamos lá, gurusada, jogar pelo campeonato italiano, vamos jogar contra o Parma hoje, fora de casa, depois dessa vitória aí, que a gente conseguiu. Meu, inacreditável a forma que a gente passou. Se não fosse aquele golzinho, a gente poderia estar eliminado ali da Copa, por isso que eu falo, mano. Não, tem campeonato fácil, mano. Imagina a Champions League, então, que só vai ter peixe grande lá. Quando começar as oitavas da Champions, mano, cê é louco, o time tem que tá fino, cara, o time tem que tá fino. Ó o toque no som, ó o som, ajeitou, dominamos! Pega, 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 velho, pega, no ângulo. Som pedindo no 1-2, ele ajeitou, tocou, dominamos quando o cara chegou. Aí é um futeiro, né, cara? Aí é um futeiro, ó, na meia lua ali. Se a gente conseguir mirar no ângulo, cara, é difícil pro goleiro pegar, hein? É difícil, mano. Porque é muito forte o chute, quando o goleiro tenta chegar, a bola já tá lendo gol, já. Tá meio longe, mas nunca se sabe, né? Colocar um pouquinho pro lado. Vamos lá, partiu o garoto, hein? Na cobrança! Ó a gurusada, chega. Eu nem vou falar que ela é o melhor batedor de falta do mundo, porque já tá repetitivo, né, mano? Já tá repetitivo! É um absurdo, cara! É falta da área, o cara faz gol. É falta do meio de campo, o cara faz gol. É falta da esquerda, o cara faz gol. É falta da direita, o cara faz gol. Cara, não tem, cara! Não existe! Não existe jogador que bate falta melhor que esse cara. Não existe, cara! É o absurdo, cara! É o rei das faltas! A falta do meio da rua, cara! É um absurdo, cara! Dê o amor de Deus, mano! Depois do gol tomado, praticamente não passou. Lindo o tapa, hein? Lindo o tapa, hein? Ó, ó, segurou pra tocar no meio. Lindo a bola. Seguramos. Ó, o cara passando embaixo. Lindo o toque. O Lautaro. Calma que o Lautaro sai pra buscar e não tem ninguém na área. Ó! Ó! A habilidade! O cruzamento, o som! Que da hora, mano! Eles inverteram, o cara foi pro lado de lá e o som entrou na área, ó. Saiu o Lautaro, o som foi pro lugar dele. E aí, ó, eu falei, ó, não tem ninguém lá ou só ali, cara? O goleirão fez uma defesaça, mano. Ó, passou o Jarvinho! Bolaço! Bolaço do Jarvinho! Ninguém chegou no bote. Ninguém chegou no bote, Jarvinho ali. Fez um lance, um drible, um drible align esta ali, né? Ó, pegou. Deu um, dois. Ganhou na frente. O Radu tentou chegar, mas ele bateu de esquerda. A gente tem tomado esses gols, cara, que podem custar caro, hein? A zaga tem um problema da Inter, que a zaga é muito boa. Só que são três jogadores ali, só. Três zagueiros, mano. Nossa senhora, velho. Foi falta sair, não? Boa. Isso. 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 Segura. Isso. Hihi! Sai! Acabou! Acabou! Boa! Ajudando na defesa aqui. Dois golaços. Nossa, vencemos o Parma fora de casa. O Parma sempre é uma equipe muito difícil. Você vai ter a cobertura completa do final de semana esportivo. E a bola vai rolar daqui a pouco. Vamos lá, cruzada. Aqui estão, são as quartas de final da Copa da Itália. A gente que passou pelas oitavas lá do Genoa, né? Num sufoco gigantesco, né? A gente tem que tomar cuidado. Principalmente no jogo em casa, mano. A gente fez os gols fora, mas tomou o gol em casa. Por pouco a gente não é eliminado nas oitavas ali, que seria um tropeço enorme, né? Com um time que a gente tem mais forte que o Genoa. Jura com o Tuchewo hoje. Primeiro jogo fora de casa. Fazer o resultado aqui. Tentar fazer o resultado aqui. Pelo menos fazer um gol. E em casa não tomar gol. Não pode vacilar, cara. Será chegando a batida! Bora, Tevez. Bora, Tevez. Vem na bola. Ó. Tem dois na marca... Ixi, Maria foi levando. Meu Deus do céu. Vamos, Tevez. Se vira. Cruzou no lauta. Cara, tentou meter o voleio, a bike, sei lá. Foi bonito. Mas não foi gol. Tenta puxar contra-ataque. Bora, tem uma liberdade aqui, hein? Ó. Lautaro puxou a marca... Ixi, Maria. Já foi. Bate direita mesmo! Absurdo, cara. Absurdo, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vai pra onde, jovem? Vai pra onde? Olha o cara... Nossa, o cara até travou as pernas, mano. Já direto, eu não tô mais preocupado, mano. Se cai na direita, é gol do mesmo jeito, velho. Se cai na direita, é gol do mesmo jeito. Olha só a gingada levando pra um lado e o cara ficou tonto, velho. Chegamos, batemos de direita. Aí o foguete... Sem chances pro goleirão. E é isso aí, mano. Impipocável! Até o momento, nessa temporada, pode-se dizer que a frase ou o apelido impipocável está fazendo justos a esse garoto, velho. E eu tenho certeza que a gente vai utilizar essa palavra mais vezes nessa temporada aí pra superar as dificuldades. Vem. Tomou ali a carretilha. Tomou ali. Bate. De direita. Uh! Olha o giro, não deixa passar no meio. Vai chutar pro gol! A bola passou muito perto. O que é isso? O cara ajeitou ali pra ele fazer o gol. Isso, boa tirada. Nossa, pegar essa bola. Vamos lá, Otaro. Vamos lá, Otaro. Põe na frente, isso. Vamos. Cadê você passando lá em cima? Vamos. Vamos, moleque. Deixa esse cara gigante pra trás. Tá sozinho. Vai levando. Olha o Tevez na frente. Tocamos no Tevez. Vamos, Tevez! Família, cara. Essa aqui é a família Inter de Milão. Poderíamos ter feito o gol, mas encontramos o companheiro melhor posicionado. Na velocidade. Deixamos o poste andando pra trás. O cara é a última desse cara, hein? Levamos, levamos. Tocamos na frente. O Tevez sozinho. Sem chance, sem chance. Dois. 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 Dois a zero aqui em cima do Tevo. Tamo passando aí. Obviamente tem o jogo de volta, mas não pode cometer os mesmos erros e tomar dois, três gols em casa, hein? Correr esse risco aí é complicado. Vamos em cima, Radu! É isso aí. Com gols de Tevez e Lorengol. Tevez é o nome da partida. Jogou muito Tevez também. Passamos aí pela primeira fase. Agora tem que voltar a jogar em casa e tomar cuidado, hein? Tomar cuidado. A gente abraçando ali é nóis. Vamos lá, cruzada. O jogo de volta, mano. Fortes emoções aqui nos esperam, velho. Nos esperam fortes emoções. E vamos, hein, cara? E, ó, eu vou mostrar pra vocês um negócio depois. Aí vocês vão ver o que seria fortes emoções já. Ó, ó o Draxler. Ó o Draxler. Pautinha ali. Fortes emoções aqui. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês depois quem que a gente vai pegar nas oitavas de final, cara, da Champions League. Aí vocês vão ver o que é fortes emoções. Vamos, moleque. Vamos. Ó, pode fazer um dois. Ó, na frente Insigne. Linda bola. Ah, na hora que eu fui chegar o cara chegou antes. Ó, ó o Lukaku. Vamos, Lukaku. Vamos. Ó, na frente. Lindo, moleque. Ó o Draxler. Ó o Draxler. Voltou. Voltou. Linda bola. Levamos pro fundo. No, no, no. Ah, Insigne. É, pelo amor. Eu queria que eu tava sozinho, cara. Eu não sabia de quem que era que tava ali no meio. No cruzamento que a gente fez. A cara escorregou, mano. Olha o Insigne sozinho. Pelo amor, Insigne. Olha só. Esse tipo de gol. Se tivesse feito esse gol aqui, já, mano, já desmoronava os caras, velho. Ganhamos no corpo, hein. Ganhamos no corpo. Ó. Ixi, Maria. Foi pra onde, jovem? Foi pra onde? Que que é isso? Gurizada. Um dos maiores roubos que você vai ver hoje. Se liga. Se liga. Ó. 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 Dentro da área. Pé dentro da área. Os dois pés. O corpo dentro da área. Demo um rolinho. Demo um rolinho. Dentro da área. Ó. Ó. Dentro da área. Falta. E olha onde o Juizão deu falta. Olha a falta aqui. Que absurdo, hein, mano. Que absurdo, hein, cara. Mas vamos lá. Cruzamento. A bola vai vindo. Sobrou. Caraca, quase. Mano, essa aí o Juizão roubou. Mas roubou lindo. Roubou lindo. Dentro da área. Tomou um rolinho. E o Juiz me dá falta fora da área. Parabéns. Cadê o VAR? Cadê o VAR, cara? Olha a bola na frente. É perigoso. Chegou em cima. Lira isso daí. Lindo domínio, moleque. Lindo domínio. Isso. Já limpa. Isso aqui não pode perder a bola. Não adiantou nada limpar todo mundo. Perdeu essa bola. É perigoso. Rado. Olha, mano. Tem que ter uma coisa. Fui limpando ali. Limpando, limpando, limpando. Mas, mano. Não pode perder essa bola assim, não. Vamos. Vamos, Lukaku. Vamos. O passo do Insigne. Lukaku. Lukaku. É o nome dele. É o início. Saímos. Na roubada nossa. Tocamos no Insigne. Olha o passo do Insigne. Lukaku. Lukaku. Um foguete. Sem chance pro goleral. Vamos, Inter. Aí saindo o Draxler. Aplaudidíssimo. Jogando um fim no Draxler esses episódios, hein, cara. 1 a 0. Agora precisou de 3, cara. Já meteram o full-ataque. Agora não tem o que fazer. É só segurar esses minutos aí. Tira essa bola daí. Boa. Vamos. Eita, Laiá. O cara deu uma bicona ali. Vamos, vamos. Ganhar. Ganhamos. Quase ganhamos ali. Estamos cansados já, velho. Todos os jogos jogando e decidindo a parada. Meu Deus do céu. Porque no cabeceio é pra frente, cara. Faltam 3 minutos. Chega no corpo dele. Isso. Boa, boa. Chuta essa bola daí. Boa, cara. Faltam 3 minutos. É só segurar. Ó. Cabo. Que competição difícil essa Copa da Itália. Com o gol do Lukaku, passamos pelo Tevo. Aí Lukaku era o nome dele. É isso aí. O Milan passou. A Juve passou. Lázio passou. E a Inter passou. Os 4 primeiros do campeonato italiano passaram aqui. E agora ou a gente pega a Lázio ou o Milan ou a Juve. Agora não tem o que fazer, cara. Se quer ser campeão, vai ter que pegar os times mais fortes aí do planeta pra tentar vencer essa competição, hein? Só queria dizer uma coisa pra vocês, grisada. Eu só queria dizer uma coisa pra vocês. Olha essas oitavas de final da Champions League. Inter versus Liverpool. Meu Deus do céu. Amanhã, aqui no canal, começam as oitavas da Champions. Inter versus Liverpool. Mano, mandem forças, velho. Porque o bagulho vai ser louco. Tamo junto, grisada. Muito obrigado por esse episódio maravilhoso. Aí, deixa seu like, seu comentário. Tamo junto até amanhã. Vamos jogar contra o Liverpool nas oitavas. Meu Deus do céu, velho. Fortes emoções. Tamo junto. Abração. Fui. Vai pro segundo. Tchau, tchau, tchau.